Oi amiguinhos, bem vindos ao nosso canal. Hoje a Tia Flá vai mostrar pra vocês o novo quartinho da Julinha. Quem acompanha o canal já sabe que a Julinha é a mais gulosa de todas e por esse motivo a Tia Flá resolveu montar um quartinho só com tema de comidinhas. Vamos começar aqui pro lado esquerdo, tem esse moranguinho super fofinho de Shopkins, embaixo a máquina dos Shopkins, vamos pra prateleira lá em cima. Essas duas bonequinhas Shopkins também tem o tema de comidinha, tem um chaveirinho Shopkins, tinha balinha dentro, olha que bonitinho. E dentro dessa cestinha eu guardo fraldinhas e uma cestinha cheia de Shopkins, um monte pra ela brincar. Tem uns de comidinha, maçã, pipoca, hamburguinho e vários outros. Nessa de baixo também tem um chaveirinho Shopkins de moranguinho, igual a almofadinha, olha que bonitinho. Tem também pra decorar picolé, olha que fofo. Tira a casquinha e embaixo tem um picolé. Casquinha de chocolate, laranja e uva. E nessa cestinha, um cupcake super fofo. O pratinho e a colherzinha que veio junto com a Julinha. Forminha pras frutinhas, também veio com ela. E os potes de massinha, pra gente poder preparar a comidinha dela. Junto eu deixei esses outros dois potinhos também de massinha. Essa cestinha, ela é bem bonitinha, é na cor verde limão. Quando você não tiver usando, você pode desmontar. É só levantar as laterais e ela fecha. Fica bem fácil pra você guardar sem ocupar espaço quando não tiver usando. Aqui na parte de baixo, tem mais três bonequinhas Shopkins. E na cestinha, tem bastante coisa fofa. Adesivos, tudo com tema de porquinho e docinhos. Tem bolo, tem pudim, tem picolé, rosquinha, pão doce, morango. Tudo com tema de comida. Rocambole. Mais uma cartela de adesivos. Esse adesivo é 3D. Olha que bonitinha, casquinha de sorvete. Tem bolo. Cupcake. Bem bonitinho. Olha que gracinha. Esse bloquinho pra recado. É o sorvete com casquinha. E na parte de trás, vem só a bola de sorvete de outro sabor. Você anota o que você quiser aqui. Destaca. Ele tem cola. E você pode grudar pra você não esquecer o que você escreveu aqui. Você gruda em qualquer lugar. Esse de baixo também é autocolante. E você pode mudar o sabor da sua casquinha de sorvete. Muito bonitinho esse bloquinho. Tem também uma calculadora de morango. Combinando com a roupa da Julinha. Super fofa essa calculadora. Uma tesourinha. Formato de morango. A capa. Você puxa. É uma tesoura pequena. E sem ponta. Bem bonitinha. Ela vem com imã na parte de trás. E você pode grudar aonde você quiser que for de ferro. Tem também essa vela de morango. O cheirinho é uma delícia. Além de ser bem bonitinha. E outra coisa também que a Tia Flá adorou. São essas borrachinhas em formato de comida. Batata frita, coca, um x-salada e uma casquinha de sorvete. São quatro borrachinhas em formato de comida. Aqui no tapetinho dela tem desenhos de rosquinhas. Bem coloridas. Eu achei super fofo também. E a cama dela, o colchãozinho e o travesseiro. Eu aproveitei do quarto que ela já tinha aqui. E eu só acrescentei almofadas. Toda estampada de doces também. Pra deixar na lateral do colchão dela. Duas almofadas. E mais uma almofadinha de rosquinha. Que é Shopkin. Muito fofinha. E pra cobrir a Julinha. Tem essa toalhinha de cupcakes. Que eu uso pra fazer a coberta dela. Olha que bonitinha. Tudo com tema de comida. Do jeito que a Julinha gosta. Tia Flá. Tia Flá. Eu posso falar uma coisa? Pode sim, Julinha. Oi, amiguinhos. Vocês gostaram do meu quartinho novo? Eu adorei. Me deixou feliz com esse monte de comida em volta de mim. Mas tenho um problema. Problema, Julinha? Que problema? Agora eu fiquei com fome. Ah, então tá bom. A tia Flá vai dar comida pra você agora. Então, amiguinhos. Agora eu vou comer. Mas não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva aqui no canal. Siga o Instagram, Facebook. E tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau.